Salve, salve, meninos e meninas, tudo belezinha? Ota, dei um cano aí feio, né? Três dias sem postar. Ai, eu tenho uns probleminhas aí. Problema técnico, físico, psíquico, tudo. Ah, não dá pra pôr isso aqui, não. E aí, tudo certinho? Opa, pelo menos hoje tá um belo de um dia. Uma névoa leve assim, mas não tá, o céu tá limpo, não tem nuvem, mas não tá aquele azulão, né? Que tem essa névoazinha. Salute, zero zero, hein? Vamos mais. Tudo belezinha, belezinha? Vou começar pelos salves. Repara que ainda tô meio desanimado, mas vamos tentar, vamos tentar dar uma erguida aqui. Um salve para James Calei, 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 Calei. Desculpa se eu rir, eu vou falando, você tá, de comentário da FIFA, da Copa da França, FIFA World Cup, França 98, começa a Copa no SBT. Pô, que legal, você foi buscar lá no fundo aqui dos primeiros vídeos, hein? Ele comenta assim, eu assistia pelo SBT, olha só a equipe do SBT, pra mim a melhor das emissoras brasileiras que foram para a Copa. Pô, também acho, viu? Pelo menos aqui não tem alfanismo, né? De falar que o Brasil é o melhor do mundo, essas coisas, né? Comentários, as análises eram tudo real. O que tinha que falar mesmo. Um salve para Rana Gore. Desculpa também, tem uns nomes difíceis assim, não dá pra saber a pronúncia. Aí você me dá um toque, tá? Matéria aqui agora, 1992, Assalto à creche, uma dobradinha com o Wagner e o Jair de Souza. Ele faz um comentário legal aqui, ó. Polícia velha guarda, os caras com a metade do corpo pra fora da viatura. Isso era a polícia de verdade. Essa época ladrão tinha medo. E tinha mesmo, viu? Os caras queriam ver o diabo na frente, mas não queriam ver a polícia não. Nem se viu, nem rota, nem nada. Época boa, né? Não tinha esses ladrãozinhos de celular. Também se tivesse, virava tudo a dubo. Acho que nem pra isso servia, viu? Nem pra virar adubo serve. Tá, 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 me perdi aqui. Vamos lá. Um salve para Rogério Argentino. Na matéria FIFA World Cup 1990, parte 2, que tá com o thumbnail do Maradona, dentro do ônibus. Leão e Telê na prepotência. Si Ferrari, dá risada. Mais uma do Rogério Argentino aqui embaixo. É que como eu vou lendo de cima pra baixo, né? As primeiras mensagens vão chegando de baixo pra cima. Por isso que não tá na ordem, tá, Rogério? Jornalista brasileiro é o pior jornalista esportivo do mundo. Mal caráteres e fofoqueiros. E também arrogantes e prepotentes. Putz, cê tá na vanca com os caras, hein? Um salve para Fernando Cardoso Pereira. 21 horas. Na matéria aqui agora. Ah, o livro da Ponte das Bandeiras, né? Porque alagava muito na Vila Guilherme. Tiveram uma ideia legal de jogar. Fizemos o livro da Ponte. E aqui na miniatura, no thumbnail, o Ivo ia crescendo a rocha. Com a marginal de fundo. E ele comenta aqui, ó. Ele tinha uns 6 anos e não perdi um aqui agora. Eram loucos os anos 90. Lembra do programa desse dia. Caraca, Félio, era com 6 anos. Cê já via aquele festival de violência que era aqui agora? No começo era bastante matéria policial, né? Não vou dizer festival de violência, mas era pra criança. Pior que tinha mesmo. Como a criançada gostava, meu, do aqui agora. Era incrível. A gente saía pra fazer matéria, né? Normalmente em periferia, né? Conjuntos habitacionais, lugar bem afastado. Nossa! A rua fechava. A maioria é criançada. E todos conheciam o repórter pelo nome. Nunca vi ninguém fazendo isso com o repórter da Record, da Globo, de outra mensura, da Cultura, da Manchete, que na época ainda existia. Eu acho que tinha manchete ainda. Nunca vi. Só vi... Pô, vão chamar a criançada e os adultos chamar a repórter pelo nome. Não aqui agora. Um salve para o canal Al Capone. Há um dia na matéria da perseguição, aqui agora, 1993, perseguição PM. Viu? E aí ele fala assim, você é história viva, meu camarada. Ah, bondade sua. Valeu, obrigado. Isso aí que deixa a gente contente. E o Al Capone fala aqui um pouquinho, se referindo ao canal, aí é o canto do túnel do tempo, né, Bocão? E dá risada. Gostei. Parabéns pela dedicação de mostrar e falar coisas que só quem viveu pode falar. Ele fez esse comentário na matéria do extorsão da Nestlé, matéria com Wagner Montes, aqui agora, em 1996, 1991. Obrigado mais uma vez, Al Capone. É uma coisa que a gente tem o maior prazer de fazer, né? E aqui também, então, uma coisa que eu me divirto, apesar que nem... Fiquei três dias aí sem postar, mas é que eram outras probleminhas, né? Um salve para o Jorge Ferreira, na matéria Bragantino, na final. E acho que foi... Em 90. Bragantino 0x0 contra o Corinthians, né? E quem foi para a final, foi justamente o Bragantino. Nesse empate com o Corinthians, foi para a final com o Novo Horizontino. Foi a primeira vez que o Campeonato Paulista é decidido por dois times do interior. E ele comenta aqui, ó. Meu avô faleceu nesse dia, 16 de agosto de 1990. Puxa vida, Jorge, meus sentimentos aí. Pelo menos uma coisa te garanto, seu avô está num lugar melhor que nós aqui, viu? Bom, agora são matérias mais antigas. Deixa eu ver aqui, vou pelas que eu já respondi, que às vezes eu respondo aqui no computador, né? E depois eu deixo para falar na hora que for gravar. Mas como eu demorei, né, para gravar? Ah, tem mais um recado aqui do Al Capone. Ele falou, recordar é viver no Papo de Boteca. Olha que eu fico jogando conversa foda. Ele devia estar sem vídeo nesse dia. Um salve para o canal White Night 72, Brasil nos anos 90. Eu bebi, que saudades, na matéria da perseguição. Era melhorzinho mesmo, viu, gente? Na boa, quem pegou vai entender o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui, eu perdi aqui. Ah, o Al Capone também dá um parabéns pelo trabalho, uma matéria, um outro Papo de Boteca. Eu vou ter, vai ter uns dias aqui, gente, que eu vou ter que dar uma pesquisada de novo nas fitas. E eu vou ficar devendo vídeo, tá? Eu vou ficar, vou fazer uns Papo de Boteca, assim. A gente, como se a gente estivesse sentado no bar, tocando ideia. E, galera, Papo de Boteca não se refere só a cerveja, não. Você pode ir num bar, tomar refrigerante com seu amigo, tomar um sorvete, ou comer um salgadinho. Ficar tocando ideia, não dá até bebida, né? Muita gente associa boteco com bebida. Tá errado. Isso é a gente que tem preconceito. Um salve para o Edson FDR, Ford de Rê. Tudo bom, Edson? Salve, Javier. Salve, Edson. Ele gostou da história do transmissor e a do segurança, gente boa também. Muito bom, muito bom. A equipe técnica é sendo parabenizada. Vocês deram um show de cobertura mesmo. Abraço, Javier. Abração, Edson. É que o Osmar de Orifera agradece a equipe no ar, né? Nossa, eu tô com um musicão agora aqui. É o do Simon Garfo. Bom, vamos lá. A história do transmissor foi a seguinte. A gente foi gerar um material lá em Quito. Cara, a maioria dos caras da TV de lá, que estavam no transmissor, foram almoçar. E tava trancado. Aí a segurança, já conhecia a gente dos outros dias, ir lá levar material, fita pra gerar, né? E ele falou, não, tá aqui a chave, os caras foram almoçar, mas pode ir lá. Eu podia ter tirado a TV equatoriana do ar, velho. Mas o cara confiou na gente. Foi legal. Segunda-se vinte e boa mesmo. E não, só meio que a gente não fez merda, né? De Sound of Silence, essa música do Simon Garfo, que é... Como é que é o nome dessa banda? Já já eu lembro. Puta, muito boa. Vamos, salve. Valeu, Diniz, o Silva. Ele só no busão sentido Itaquera Senna, eu vendo os vídeos como sempre. Valeu, Diniz. Mas, cuidado com os vagabundos levar até o celular, né, velho. Eu vi uns vídeos aí que os caras da rua pulam e pegam pela janela, cara. Tem que botar mesmo numa... Não posso falar aqui, senão já vou... Ui, desgrilo. Um salve para Hugo Rocha, três dias. Que legal saber que não existia somente um Lombardi dentro do SBT. Luiz Alfreira era um excelente profissional. Uma pena que a hidrocefalia o fez parar. Então, aí eu mandei pra você responder aqui, Hugo, que eu não sabia se o Lombardi era filho ou... Irmão. Aí o meu colega, o Igor Petrauska, grande diretor de estrenas, editor. O cara viveu e vive a história da televisão. O pai dele também tem história, Renato Petrauska. E ele falou que é irmão. É irmão do Lombardi mesmo. Não é filho, não. Esse Lombardi que ele cita aqui. E, infelizmente, também já fez a passagem. Eu não sabia disso. E aí eu queria ver o que grau que está essa hidrocefalia dele, né? Aí o Hugo Rocha, ele mesmo me respondeu, né, Hugo? Foi no canal do Flávio Prado, né? Que o... Ele deu um depoimento. Ah, não é isso aí? Isso aí em 2018. É, isso aí. Ele me deu um retorno aqui. Diz que é o canal do Flávio Prado. Ele achou a entrevista. É do 2018, se ele não se engana. Só que a gente não sabe, né, ver o grau que está isso aí. Eu estou tentando... É que não tem mais gente, assim, confiável, né, no SBT. A maioria dos caras que eu conheço saíram já. E eu queria ver se eu conseguia um telefone de contato do Luiz Alfredo. Se ele estiver assistindo. Tem muita coisa com ele aqui na Randa. Um salve para o Fabiano Carvalho. Ele deu aqui. Salve, salve, Fabiano. É beleza. Também não gosto do tempo frio. Fica com Deus. Mas você também fica com Deus sabendo. Frio é uma merda mesmo. Eu ia falar uma M, mas todo mundo sabe que é M. Então eu já falo direto. Ah, um salve para o Ramon Dantas Oliveira. Há três dias. Ramon, não lembro se eu já falei no outro vídeo. Mas eu vou ler de novo aqui que eu gostei. Além de tudo, você fez um comentário bem legal. Após a bola fora de Roberto Bajos. Ah, na matéria programa da Copa 94. Último treino antes do Brasil para a final, né. Após a bola fora de Roberto Bajos. O Luiz Alfredo narrou emocionado o Tetra, se lembrando do pai dele, Geraldo José de Almeida, que foi a voz do Tri da seleção de 70. Eu assisti em casa. Então, para mim, vocês imaginam, gente. Hoje, até hoje, eu vendo as imagens que eu fiz com a narração do Ceará dentro do campo. O Ceará entrou com o microfone escondido. A galera, a pedido dele, descolou um colete de fotógrafo para ele, que é igual do cinegrafista, aquele colete branco. Ele foi para dentro do campo com o microfone sem fio escondido, cara. E fez a narração dos pênaltis, tudo lá na cara deles. Olha o risco, ninguém se trocou. E até hoje, cara, eu embargo a voz em só para os olhos quando eu vejo, porque eu tinha 10 anos quando o Brasil tinha sido tri. assisti pela televisão também, lógico. Mas era uma TV preto e branco, não sabia nem o que era a TV colorida. E aí eu estou ali, 24 anos depois, estou eu dentro de uma final, num estádio, numa final de Copa do Mundo com a seleção brasileira. Putz, cara, não tem preço mesmo. Isso aí é um achado, é uma loteria, é uma magacena para mim. E aí eu respondi para ele, né, que até hoje me emociono, quase nada assistindo o vídeo aqui, né. E o Ceará, não, a gente e o Ceará ficamos emocionados também lá no dia, né. Foi incrível, terrível, assim, no bom sentido, né. Olha só o risco, os caras poderiam ter tirado a gente de dentro do gramado. E aí tem até o... eu postei no Instagram, um recorte que meu colega Mauro Paulina, que depois trabalhava no Datafolha, mas ainda não é da diretor, né. Que foi as imagens mais emocionantes, afinal, foram as do USB, câmera exclusiva do SBT. A gente estava... não foi exclusivo porque a gente estava gravando, não entrando no ar, ao vivo. Entrou depois, né. Na transmissão não entrando porque a gente não estava cabeado para isso. E... putz, a gente até dá uma balançada, mas pô, muito legal mesmo. E é isso aí, meninos e meninas. Um salve para o Rodrigo Padilha, três dias, ele falou que era... Salve, salve, Javier, salve, Rodrigão. Também mudou o tempo lá na cidade dele. Ah, tem um salve para Jefferson Siqueira, aqui agora. Aqui agora ia ser 94, São Francisco até Los Angeles. Ele falou, salve, meu querido, meu jargão, e aqui agora nos meus vídeos. Pô, eu não entendi direito, mas obrigado, Jefferson. Ele agora botou até no nome dele, até no canal dele, Jefferson, aqui agora. Deixa eu ver o que temos no canal. Vou dar uma curiada aqui, como o pessoal está falando agora. Vou dar uma curiada no canal dele. Deixa eu ver os vídeos dele aqui. Ah, ele faz... ele interage, né, com passeios. É bacana, interessante, Jefferson. Ele conta aqui, ó, a história da Uaria do Jardim Peri, por Robson Dias. Um olhar diferente, o patrimônio histórico Jardim Peri dele deve ser a região que ele mora, né? Ah, que bacana. Ele pega depoimento da galera dos bairros. Bacana, bacana. É isso aí, então, meninos e meninas. Eu vou... Confesso a vocês que hoje eu vou colocar um vídeo. Eu vou até pedir paciência para vocês que esses próximos dias aí, talvez eu não possa ter nada. Porque eu preciso ter um tempo grande para voltar a checar todas as fitas. Que teve algumas que eu já deixei e estava com ok, mas eu estava checando outro tipo de coisa. Agora eu vou ter que revisar todinho para ver se não tem material escondido. Por quê? Eu estou cismado até hoje, porque eu tenho... Eu lembro que eu assisti Fórmula Índia gravada em casa, Olimpíada de Atlanta em casa. Muita coisa gravada aí que eu não estou achando aqui. Ó, Fórmula Índia, Olimpíada, Copa do Brasil, acho que não, acho que eu não tenho. E os jogos eram muito tarde. Minha mãe não gravava, Copa do Brasil eu fiz em 95 e 96. 96, Olimpíada de Atlanta. Fórmula Índia foi esses anos também, de 95 até 97. Incrível, eu tenho que achar isso aí em algum lugar. Hago muitas coisas que eu gravei. Esse Igor que eu falei para vocês agora, ele dirige externo para o PSS, Programa de Serviço de França. E teve muita reconstituição de casos no Programa de Tentação, que a gente fez. Eu trabalhei com estericã e grua. Eu tenho isso em algum lugar, eu lembro que eu assisti. Foi gravado, porém que eu não estou achando, gente. O sobrenatural de Almeida está escondendo as minhas fitas aqui dentro de casa. E eu aqui não sei como, porque aqui em casa é uma caixinha de fósforo. Mas vamos que, vamos lá. É isso aí. Ah, então o vídeo de hoje, eu coloquei no vídeo anterior, mais recente, que o YouTube bloqueou. Mas eu consegui, tinha a opção de eu cortar aquele segmento. Foi quase um terço do material que foi cortado. E eu vou colocar, mas eu acho que ele foi cortado porque estava junto com outras coisas. Jogos, quando tem bola rolando. Eu não sei como a galera consegue postar. Eu vejo, vocês têm vídeo aí de jogo até completo. Eu tenho que descobrir esse macete aí. Não sei se é compactando, né? Se você diminuir a escala da tela. Que nem os caras. Tem uns caras que põe jogo assim ao vivo, jogo inclinado. Acho que aí engana o YouTube. É que eu não queria. Aí eu acho meio picaretagem. Mas vamos ver. Vou colocar essa... Trechos da cerimônia de encerramento e tal. Não tem bola rolando ainda. É só o Rose Bowl, hino americano. Fantástico o hino. E a festa, a coreografia. Coreografia não, né? Pode-se dizer assim, vai. A coreografia dos voluntários fazendo... Se movimentando, fazendo desenho no gramado. Vamos ver se passa. E o Kennedy que toca o hino americano no final. O máximo que vai dar é direitos, mas aí eu acho que não bloqueia. Não vai ter monetização, mas pelo menos eu acho que vocês vão conseguir matar a saudade e lembrar como foi esse encerramento. Beleza, eu mesmo não vi. Porque a gente estava confinado esperando terminar a festa para entrar no gramado, né? A imprensa toda, fotógrafa e cinegrafista. E o Ceará escondidinho ali com o microfone dele. Eita, isso aí foi uma baita de uma jogada. Né, Luiz? Puta, tem uma história para contar. Beleza, então, meninas e meninas. Fiquem vivos. Stay safe. Não descuidem dos protocolos, tá? Sempre vou pedir isso. Pode me chamar de chato, mas... Não dá para arriscar não, tá? Vamos lá? É isso aí. Fui. 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 Amém. 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 O som. O tambor. A América do Sul. A Latinidade. And now, through the universal sound of the drum, the USA calls out to the four corners of the earth, inviting all 24 World Cup qualifiers and their fans to share in today's celebration. With the rhythms of the world, the USA beckons to South America, Europe, Asia, and Africa. Chamou a África, África responde. All the way to the east! The world is so beautiful! We see them all over the nation! Look! Look! A fortight! Look! Look! EUROPA! Chamou a Ásia, a Ásia respondeu, chama a Europa, a Europa responde! A Ásia, chama a Ásia, ela responde! África! Chama a África, ela responde! A Ásia, chama, early on! A Ásia, chama extraordinária permite ir at arcmas! As bandeiras de todos os países participantes da Copa do Mundo. Argentina, Bélgica, Camarões, Nigéria, Colômbia, Alemanha. Itália, Holanda, Rússia, Bolívia, Suíça, Suécia, Brasil e Estados Unidos. Os 16, 24 países participantes da Copa do Mundo que fizeram esse espetáculo tomar conta do mundo inteiro. Das casas, bilhões de pessoas. As bandeiras de todos os países participantes da Copa do Mundo. Do grupo A, Estados Unidos, Colômbia, Romênia, Suíça. Do grupo B, Brasil, Camarões, Rússia, Suécia. Do C, Alemanha, Bolívia, Coreia do Sul, Espanha. Do grupo D, Argentina, Bulgária, Grécia, Nigéria. Depois Itália, Irlanda, México, Noruega, Arábia Saudita, Bélgica, Holanda e Marrocos. E Pelé, o grande Pelé, o atleta do século. O homem mais próximo de Deus na história do futebol mundial. É homenageado vibrantemente pela torcida presente. O tricampeão, o homem de mais de mil gols. O embaixador permanente do Brasil em todo o mundo. E a bola, sua grande paixão. E de mãos dadas com ele, a grande atração do show Whitney Houston, que irá cantar daqui a pouco.